Eleições 2024 Eleitores que solicitaram a transferência temporária do local de votação já podem consultar onde vão votar nas eleições municipais de 2024. É fácil, basta fazer a pesquisa pelo aplicativo e-título ou no site do TSE. O serviço de consulta está atualizado com as informações sobre a transferência temporária do eleitor ou da eleitora. Se preferirem fazer a pesquisa do local de votação pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, podem clicar no link local de votação à direita da página inicial. Ou em serviços eleitorais, clicando no ícone título de eleitor, é possível confirmar o local de votação. Outros detalhes no telefone do Disque Eleitor são dois, olha só, 148 e o telefone 2116-3600, lembrando, o DDD é o 31.